E aí galera, tudo bem? Vamos fazer só uma apresentação rapidinha aqui, depois eu faço um vídeo completo explicando detalhe por detalhe, como o título diz aí, JDM, o DCS, peraí, está com algumas atualizações no AV8B Sierra, o manual dele, quando você acessar a documentação lá dentro do DCS, tem uma atualização, só mostrar para vocês, 95, aqui ó, JDM atualizado, depois eu vou fazer um vídeo completo explicando o mais possível, todos os detalhes, só vou fazer a missão aqui rapidinha, para ver se ela está funcionando, entendeu? Acompanhe aí! Generator, Generator O vídeo, como ele vai ser curtinho, eu vou ter de cortar o máximo possível dele, senhores, só para deixar só o necessário, depois eu faço um vídeo completo, aqui tem dois alvos, duas estruturas aqui, natural do mapa, estamos no mapa de nevado, para quem não sabe, o F10, eu tinha já postado um vídeo, se você olhar aqui no mouse, a esquerda superior, tem essa ferramenta chamada Mark Label e Mark Label Off, você deixa os dois selecionados e marca os seus alvos, dá uma olhada lá no manual rapidinho, que no próximo vídeo eu vou tentar explicar como é que funciona tudo isso, só vou ver se está funcionando aqui, coisa rápida, por isso o vídeo vai ser picotado, como diz o outro, vamos marcar dois alvos aqui no solo, a princípio, vou ter de colocar três, bora lá, deixa eu ver, deixa eu ver, esse aqui vai ser o T01, qual é a estrutura, vai ser essa aqui, esse aqui vai ser o T02, T02, e a estrutura outra vai ser esse aqui, T03, T03, então temos T01, 0203, bora lá, o comando, ele ativar esse aqui, esse aqui, como eu já havia mostrado no vídeo anterior, só que agora está funcionando, Check Map for Target Location, a eles aqui, os dois alvos que eu selecionei, beleza, agora é só decolar, quando estiver lá próximo do alvo, eu volto com o vídeo, já já volto, e aí e aí e aí e aí Ok, já estamos aqui no ar, só mostrando rapidinho aqui, Master Arma ligada, AG ligado, vamos conferir aqui se ele carregou os alvos, beleza, os dois alvos carregados, Stoners e Armamento, liga as duas J&J que eu tenho, aqui o TGRTS, Alvo 1 e Alvo 2, foi o que eu criei lá, aqui nesse Lozangro aqui é a direção dos alvos, como eu disse, isso aqui é uma coisa rápida, depois eu faço um vídeo só explicando isso aqui, aqui vamos deixar de safe para E N, o restante aqui não funciona e nem usa para esse material, para lá, quando estiver próximo do alvo lá eu volto, já já volto, ok, já estamos próximo do alvo aqui, só mostrar um negócio, está vendo esse círculo aqui, é igual aquele sistema do F-18 usa, tem um aro externo e um aro interno, quanto mais nesse intervalo aqui você tem que lançar a bomba, aqui esse N, o 1 e o 2, esse aqui não é 12 não, é 1 e 2, são os dois alvos que nós marcamos lá no solo, já já vai começar a contagem aqui, vamos ver se as bombas acertam os alvos, depois eu faço um vídeo completo, esse aqui é só para mostrar para vocês que o sistema funcionar, aqui a contagem, ó, vamos lançar, próximo de 100, a 1 e a 2, 80, 90, 80, 90, foi 1, foi 2, beleza, beleza, as bombas estão descendo, isso aqui é só uma atualização que fizeram no AV-8B-CR, eu tinha postado, desculpem, eu tinha postado vídeos anteriores sobre esse assunto, o POC não estava completo, mas como vocês podem ter visto, peraí, como vocês podem ter visto esse sistema de selecionar alvo no mapa F-10, isso aqui não existe não, eu acho que está fugindo da mensagem do DCS, que é tornar o mais realista possível, vamos ver se ele acerta os alvos, 1 e 2, beleza, 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 alvo 1 e alvo 2, isso aqui são estruturas naturais do mapa, viu pessoal, para mim está bom, aí ó, destruído, bomba de GPS, bomba de GPS, ok, funcionando, depois eu vou fazer um vídeo completo explicando tudo, principalmente esse aqui, ó, aqui, está destruído, essas ferramentas aqui, apesar de não ter nada de explicar, isso aqui de marcar alvo no mapa F-10 não existe não, isso aqui no mínimo devia estar lá no mapa de edição, mas é isso aí, DCS World, valeu, fui! . . Obrigado.